Ó, hoje eu definirei, tá, presta atenção, tá, e acompanha as contas comigo, que eu tô muito propenso a erro, tô tomando um antialérgico muito forte, tomei chapadão. Aí eu tô errando conta fácil, então vocês, fique atentos aí, não me deixe passar vergonha não, tá. É, porque eu fui ao médico, aí o médico disse que esse problema é alérgico, mas eu achava que eu tava com H1N1, né, mas disse, não, isso não é H1N1, isso é alergia braba, tá, isso. Definição, tá, ou seja, aí o antialérgico, a dose é cavalar, cara, aí dá o sono, dá uma lezeira, né, ou seja, eu estou com uma maioria de vocês, tá, só lesado assim. Tá, então, seja o P o número real, seja o P o número real, a maioria de vocês está lesado, as meninas não, né, as meninas estão lesadas, tá, então, seja o P o número real, e F uma função, e F uma função, tá, nós dizemos, nós dizemos que a reta, a reta x igual a P é uma assíntota vertical de F, ou do gráfico de F, tá, como você prefira, quando, uma das quatro coisas que eu vou colocar aqui acontece, o limite de F de x, com x tendendo a P, aí pela direita é mais infinito, ou o limite com x tendendo a P pela direita de F de x, com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito, ou finalmente o limite de F de x, com x tendendo a P pela esquerda é igual a menos infinito, como uma dessas quatro coisas acontece, tá, é, um esboço disso, um esboço disso é assim, e vocês já vêm exemplos disso aí, ó, diga. O que dá para definir isso como o limite de F de x, com x tendendo a P ser mais infinito ou menos infinito? Não, 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 é um desses, porque eu posso ter o limite de F de x com x tendendo a P pela direita sendo mais infinito, e do outro lado nem existir, tá certo? Nem existir o limite, pode acontecer, tá, é um desses, quando um desses acontece. Se o limite de F de x com x tendendo a P é mais infinito, aí cai nesse caso aí, cai em um dos casos aí, entendido? Por força maior. Tá, então, isso aqui, ó, você pode ter assim, ó, tá aqui o eixo das abeicências, isso aqui é o P, aqui essa reta, então, por exemplo, se a função faz isso, ó, isso aqui é um caso em Q, é um caso em Q, tá aqui a função F, seu gráfico, né, seu gráfico, tá, em que o limite com x tendendo a P pela direita de F de x é igual a mais infinito. E pode ser que o limite pela direita seja diferente do limite pela esquerda, tá? Tá bom? Nós já vimos esse exemplo, ó, as retas, vou resgatar um exemplo já esboçado aqui, ó, as retas, tá, as retas, essas duas retas, x igual a 1, são retas verticais, tá, por isso é que são assíntotas horizontais, as retas x igual a 1 e x igual a menos 1 são assíntotas verticais da função f dada por f de x igual a x sobre x2 menos 1 essa função já esbocei o gráfico dela aqui e como é o gráfico dessa função? tá aí, resgatem aí o caderno de vocês x sobre x2 menos 1 quem anotou, tá? ou então olhe nas notas nas notas, tá aí menos 1 Então o gráfico dessa função é assim, ó, assíntota vertical, limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda é menos infinito, e do outro lado é mais infinito, ó, ela faz assim, ou seja, vocês já viram esses exemplos eu só estou formalizando o conceito de assíntota vertical então essas duas retas são assíntotas verticais e o eixo das abcissas é uma assíntota horizontal é assíntota, de fato, é assíntota horizontal e aí você diz o seguinte, ó se isso aqui acontece tá certo? se o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é mais infinito você diz que a reta é assíntota é assíntota vertical a função f pela direita pela direita tá certo? tá aqui, ó não, mas você disse no momento como é que a reta é assíntota pela direita se a reta está à esquerda da função não porque em verdade é a função que assintota a reta, tá? a função assintota a reta então é assíntota pela direita tá? é por causa disso tá bom? entendido? entendido aí? então quando isso acontece quando isso é isso aqui e isso acontece a reta é assíntota pela direita se isso acontece a reta é assíntota pela esquerda o caso aqui essa reta é assíntota tanto pela direita quanto pela esquerda mas os valores dos limites são distintos ó entendido? tá? bem semelhantemente você tem o conceito de dizemos que a reta se eu mudar aqui y igual a p tá? a reta y igual a p essa reta é uma reta horizontal é um assíntota horizontal de f é uma assíntota horizontal da função f quando o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a igual a igual a p é evidente pra esse limite acontecer a f tem que estar definida no intervalo a mais infinito tá? onde há algum número real é igual a p ou o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a quando uma dessas duas coisas acontece você diz que a reta y igual a p é uma assíntota o que? horizontal horizontal isso esboçar esboçar exemplificando essa situação um esboço exemplificando esta situação tá? aqui ó aqui ó p ó essa é a reta y igual a p certo? a reta y igual a p assim a reta x igual a p ok? vertical então o exemplo um exemplo aqui é isso aqui ó como é que acontece isso? tá? porque dado x né dado x aqui o que é essa diferença? é o f de x menos p então se o limite f de x é p é porque essa diferença tende a quê? a zero tá? então a reta tá se aproximando a reta com x tendendo a mais infinito a reta toca o gráfico o gráfico da função toca o gráfico ou fica tão próximo do gráfico quanto eu queira entendido aí? tá certo? bom e aqui você tem ó aqui como é que eu escrevo? como é que eu escrevo aqui? eu escrevo o quê? é que a reta no caso aqui o que eu devo escrever pra ficar consistente com a definição e com o gráfico esboçado a reta das abcissas que é a reta qual é a equação dessa reta? a reta das abcissas? hã? y igual a zero a reta y igual a zero é assíntota é assíntota da função f são f dada por f de x igual é assíntota é assíntota da função f dada por essa expressão e assíntota em mais infinito e em menos infinito porque quando esse limite aqui é p você diz que a reta y igual a p é uma assíntota em mais infinito quando esse limite é p você tem uma assíntota em menos infinito aqui é um exemplo é um esboço exemplificando uma assíntota aonde? em mais infinito infinito certo? bem até agora eu conceituei o que vocês já já vem fazendo já vem observando tá? mas eu conceituei assíntota vertical e assíntota horizontal só que há funções que podem ter assíntotas inclinadas que não são nem verticais nem horizontais que aí isso tá na seguinte definição definição é a seguinte sejam A e B reais sejam A e B reais e F uma função uma função dizemos que a reta Y igual a X mais B quer dizer rigorosamente eu teria que escrever dizemos que a reta de equação Y igual a X mais B é assíntota de F que é assim deixa eu ver como é que eu botei a definição anterior tá? assíntota vertical e assíntota horizontal é assíntota de F quando esse limite aqui é zero limite com X tendendo a mais infinito de F de X menos AX mais B quando esse limite aqui é zero ou quando o limite da mesma expressão só que X tendendo a menos infinito é igual a zero e aí um um esboço exemplificando esta situação está aqui você tem a reta você tem a reta Y igual a AX mais B certo? e você tem a função aqui satisfazendo isso opa aí já foi demais mas não tem potência não apaga aqui né tende para a reta vai se aproximando tá repare que dado um X aqui esse comprimento aqui algébrico que pode ser negativo ou positivo né se F está por baixo é negativo se F está por cima é positivo esse comprimento aqui é exatamente a expressão que eu estou calculando o limite então o que significa esse limite ser zero significa que com X tendendo a mais infinito que isso aqui é o caso em que está exemplificando o caso em que o limite com X tendendo a mais infinito de quem de F de X menos AX menos B vou colocar assim é igual a zero tá ou seja essa diferença aqui ou então se eu coloco mais né parênteses parênteses essa diferença aqui é exatamente isso aqui então se está tendendo a zero quer dizer com X tendendo a mais infinito a reta está tocando o gráfico ou está tão próxima do gráfico quanto eu aqui tá certo então tá aí agora como é que quando o interessante aqui é quando o A for diferente de zero porque se o A for zero eu estou com assíntota horizontal é a definição anterior o interessante são as assíntotas ditas inclinadas são as assíntotas para os quais o A é diferente de zero diferente de zero aí você tem uma reta que não é horizontal nem é vertical porque tem constante angular tá mas tem uma reta que não é horizontal uma reta dita inclinada então como é que eu acho essas assíntotas é por tentativa e erro é por adivinhação porque eu tenho que encontrar dois números A e B para os quais isso acontece se é que eles existem porque pode ser que não tenha assíntota tá e aí isso aí não é de pura feita por adivinhação é você calcula através de uma proposição a proposição que o já anunciado diz aí é uma dessa proposição aqui pro posição sejam A e B reais